Música Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Se você é novo, corre, já se inscreve, curte o vídeo e é claro não deixe de me seguir lá no Instagram Que é arroba Lufra do Punha Blog Pessoal, eu sou aqui no estúdio e como vocês sabem a gente tá em decoração, estamos arrumando o estúdio pra ficar lindo e maravilhoso E eu vou fazer uma coisa agora que eu quero muito mostrar pra vocês Eu tenho um banquinho aqui que eu vou usar ele pra decoração do nosso estúdio, gente E aí eu vou pintar, vou reformar ele tudo E eu quero gravar pra deixar registrado aqui e pra deixar como inspiração pra vocês também Que me segue, que gosta, né, de reformar o que você já tem, sabe, pra economizar e tudo E fora que vai ficar coisa mais linda No cantinho que eu já tinha, né, o cantinho do canal que era junto com o meu quarto Eu já tinha reformado ele, só que fazia muito tempo, então já não tava tão mais bonito E aí eu vou reformar ele agora de novo E eu resolvi gravar e mostrar todo o processo pra vocês Eu estou, gente, não reparo, tô toda descabelada Porque eu tava fazendo algumas coisas aqui no estúdio que em breve sai pra vocês Mas ó, toda descabelada, tudo tá um calor medonho O ventilador tá bem ligado no máximo E mesmo assim tá muito quente Mas bora lá E o banquinho que eu vou reformar é justamente esse daqui, ó Ele tá todo descascado, tá vendo? E aqui, ó, já tá todo preto Eu vou pintar ele agora As pernas dele, tudo pra ficar bem branquinho, bem lindo E em cima eu vou colocar aquelas pelúcias brancas ali, ó Gente, vocês vão ver o quanto vai ficar lindo Mas então eu vou pegar ele agora pra pintar Mas então eu vou pegar ele agora Mas então eu vou pegar ele agora Mas então eu vou pegar ele agora Gente, já pintei, eu deixei secar bastante E aí, ó, tá branquinho já as perninhas E aqui em cima Tá vendo que tá assim? E aqui embaixo, ó Tem tipo umas colas da outra vez que eu tinha feito E com uns preguinho pra segurar O que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esses que já estão Que eu vi que vai segurar E vou colocar o pelinho, ó Fiquem bem Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau Gente, e prontinho Olha como fica maravilhoso Deixa eu só tirar esse negocinho preto aqui Pinguinho Olha isso, gente Branquinho E aí, ó Só colocar alguma coisa Pra enfeitar tudo Olha que lindo Ai, gente, eu fico apaixonada Olha que perfeito Gente, eu tô literalmente Só o pó da rabiola Toda suja Descabelada Suada Então agora Por hoje chega Agora eu vou tomar um banho Pra poder descansar Espero que vocês tenham gostado Da dica Eu não vou mostrar não Onde ele vai ficar Porque depois eu mostro No tour completo Pra vocês, tá bom? Um grande beijo da Lu E não se esqueçam De curtir o vídeo Se inscrever no canal E, é claro Me seguir lá no Instagram Que é Arroba Lupa do Cunha Blog Um grande beijo E até os próximos vídeos Tchau, tchau